Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Rezando hoje com você mais um trecho do Diário de Santa Faustina, quero hoje te convocar a rezar pelas vocações, mas de maneira muito especial a vocação sacerdotal. Olha que bonito esse trecho do Diário em que encontramos aqui Faustina partilhando sobre o sacerdote. O número 941. Ó Jesus, dai-nos sacerdotes zelosos e santos. Ó que grande dignidade do sacerdote, mas também é grande a sua responsabilidade. Muito te foi dado, ó sacerdote, mas também muito será exigido de ti. Junto com você hoje, peçamos pelos padres. E nesse momento quero convidar você a também trazer diante de Jesus o sacerdote que vem ao seu coração, à sua mente. Talvez aquele padre que te ajudou, ou aquele padre que está enfermo, ou até mesmo aquele padre que está afastado do ministério, ou até mesmo aquele que está pensando em desistir, ou aquele que realizou na sua vida algum sacramento. Hoje nós intercedemos pelos nossos padres, pedimos pelo nosso Papa Francisco, nossos bispos e os nossos sacerdotes. E de maneira muito especial, fazemos a Jesus também uma prece, pedindo vocações sacerdotais para o carisma coração fiel. Vamos juntos rezar, Jesus, eu confio em vós. Obrigada por rezar conosco. Obrigada por hoje oferecer a Jesus uma prece, pelos padres que também precisam da nossa oração.